Atenção, equipe de reportagem favorável. Olá pra você que acompanha mais uma edição do Jornal em Tempo pela internet. Uma quadrilha foi presa acusada de furtar baterias e fios de empresas de telefonia celular e internet. A polícia conseguiu flagrar a ação dos ladrões. As fotos feitas pela polícia mostram a quadrilha em ação. Os integrantes carregam baterias de uma empresa de telefonia. Eles colocam algumas peças em grandes sacos e levam tudo para um carro. Os acusados eram investigados havia um mês. Segundo a polícia, eles furtavam cabos, baterias e moldens para revender. O trabalho dedicado do pessoal da delegacia de roubos, uma quadrilha especializada em roubar cabos e baterias das empresas de telefonia celular e de internet. O furto a essa torre de telefonia aconteceu na última sexta-feira. A retirada das baterias e dos moldens deixou algumas empresas do Distrito Industrial sem telefone fixo e móvel e prejudicou também as conexões de internet. Os policiais conseguiram prender os quatro acusados no Morro da Liberdade, bairro da zona sul da capital. Eles serão indiciados por furto qualificado e formação de quadrilha. Bom, e uma outra quadrilha foi presa acusada de arrombar vários caixas eletrônicos na capital. Um deles fica dentro da Secretaria Estadual de Educação. A quadrilha rendeu os cinco vigias da Secretaria de Educação e com um maçarico arrombou o caixa eletrônico. É, eles chegam e já chegam rendendo os vigias. Chegam rendendo os vigias com a mão de fogo, rende, amarra, amordaça. A polícia investigava a quadrilha havia pelo menos 15 dias. Os policiais conseguiram prender os integrantes em uma casa no bairro Nova Cidade, na zona norte. Cinco são do Mato Grosso e tinham o apoio de Rogério Matos, paraense que morava em Manaus. A quadrilha também é acusada de arrombar dois caixas desta agência na Avenida Silves, no centro de Manaus. Com eles, a polícia prendeu cerca de 200 mil reais, armas, munições, coletes e um maçarico usado para arrombar os caixas. Mais de 300 haitianos foram à agência dos Correios, na Avenida de Jauma Batista, na manhã de hoje. Houve tumulto para solicitar o CPF. A estimativa da agência era que 350 haitianos fossem ao local no início da manhã. Eles queriam o CPF, documento necessário para tirar a carteira de trabalho brasileira. Faltou energia na agência e o atendimento foi interrompido, o que causou uma confusão, contornada minutos depois com a chegada da polícia. De acordo com os Correios, desde a semana passada, mais de mil haitianos passaram por aqui para solicitar o CPF. Os prefeitos de Boca do Acre, Canutama e Pauini, no interior do Amazonas, devem responder a uma ação penal por crime de responsabilidade movida pelo Ministério Público Estadual. A ação é resultado de uma denúncia feita pelo conselheiro Érico Desterro, atual presidente do Tribunal de Contas do Amazonas. Os prefeitos não entregaram as prestações de contas de 2010 ao TCE, conforme determina a lei. Eles são obrigados a enviar as prestações até o dia 31 de março. A inadimplência junto ao tribunal é crime. O gestor pode perder o mandato ou mesmo receber pena de prisão. Daqui a pouco, cinco vereadores faltaram ao primeiro dia de trabalho do ano na Câmara Municipal de Manaus. E mais, a situação das paradas do sistema expresso, que oferecem risco a passageiros e motoristas. A gente volta já. Anec Hora na Câmara Municipal de Manaus, está a ver. Obrigado.